Porque correndo mais que eu, tá o Guilherme aí correndo atrás da ladroagem, Guilherme. Os caras invadiram várias lojas de uma vez aí e fizeram fila. Como é que é, meu irmão? Bom dia. Branquinho, correndo mais do que você e eu, tá esse ladrão que tá tirando o sossego dos moradores aqui do Pontal Sul e também do Veiga Jardim, é bem na divisa. Aqui tem só um pouco, só uma parte dos comerciantes que são vítimas desses criminosos. Eu vou conversar com eles agora, tá aqui o Eberson Fernandes, que é dono de um supermercado. O Eberson tá aqui. Eberson, como é que foi lá no seu estabelecimento? Eles entraram dia 3 de dezembro, quebraram a grade e levaram vários produtos lá do meu mercado. Inclusive, tive 10 quilos de moeda, que eu passei falando com a vizinhança, os outros mercados vizinhos, que não era fácil fazer moedas assim, mas sem sucesso. Fui mais um que tá sendo prejudicado aqui no nosso setor, como nossos outros companheiros aqui e vizinhos, né? Sem nenhuma informação do paradeiro do ladrão? Sem nenhuma informação. Tem registro de câmeras que a gente tá pegando aí, juntando todo mundo, mas até agora sem sucesso. Vou falar com o Valdinei, que tem uma barbearia. Como é que foi o prejuízo lá, Valdinei? Na minha barbearia não entrou, mas entrou dos meus colegas, dos meus vizinhos aí de loja, né? Aí eu tô aqui pra pedir providência das autoridades pra nós pegar esse ladrão, pra deixar ele impune, não. Pra você que tem um comércio, fica com medo de ser a próxima vítima? Sim, fico com muito medo deles virem voltar aqui, se eles entram na minha barbearia vai ser um prejuízo, né? Que é a luta pra você montar um comércio, e aí vem um ladrão, vai levar as máquinas, que é caro, material de trabalho. Mesmo que eu não deixe dinheiro lá, mas as ferramentas de trabalho custam caro, né? Obrigado pela participação com a gente. O Laeste, ele é dono de uma loja de estofados. Ele também passeou por lá, Laeste? Passeou, ele entrou, fez um buraco pelo fundo da loja e ficou a noite toda lá, desmontou, ele levou uma máquina de serra e alguns acessórios que tinha, que custa prejuízo dos 4 mil reais. Tá certo. O último aqui, rapidinho, eu tô aqui com o Felipe da drogaria, que tem inclusive um boletim para os remédios. Sim, eles levaram alguns medicamentos de uso controlado, então esses medicamentos, eu preciso da entrada, eu preciso da saída. Levaram fraldas, levaram bastante coisa, na verdade. Ele, na verdade, que é um rapaz só. Aí, Branquinho, prejuízo pra todo lado aqui, viu, amigo? É isso aí, a cara do rato na tela. Põe a cara do rato na tela, olha aí, ó. Tá aí a bandidagem aí. Alô, alô, polícia militar. Pontal Sul, aparecida de Goiânia. A rataiada tá fazendo a festa por lá. Escolhe o comércio que vai assaltar ali, que vai furtar todo dia. Às vezes furta até mais de um. Aí é complicado. Como é que trabalha desse jeito? Cara do rato na tela, mas ali a gente sabe que a bandidagem não tá brincando. A ladroagem quer porque quer furtar. Então, atenção, polícia militar. Pontal Sul, aparecida de Goiânia. Qualquer informação que leve aí, que ajude a encontrar esse ladrão. Telefone da polícia militar na tela e também telefone da polícia civil.